E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Vocês nem aguentam mais eu falando de O Iluminado, né? Vocês sabem que aqui no canal eu venho falando muito de O Iluminado ultimamente porque eu li ele em outubro e nós fizemos uma leitura coletiva, um projeto de leitura aqui e tem todos esses vídeos em uma playlist bonitinha que eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês e na descrição e também um vídeo onde eu falo sobre o livro O Iluminado sem spoilers E eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês também Mas hoje nós vamos focar nas principais diferenças entre o livro e o filme de O Iluminado Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita também e ativa o sininho de notificação porque assim sempre que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação Essa é nova Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo Primeiro, eu li o livro antes de assistir o filme E é uma coisa que eu prefiro muito fazer, em todos os casos Se sai um filme, lançamento, e aí fala Ah, baseado no livro, tananã, eu vou ler o livro primeiro Não importa quanto tempo eu demore, eu vou ler o livro primeiro pra depois assistir o filme Raros os casos em que eu assisto o filme primeiro E, como de costume, eu li o livro e fiquei super curiosa pra assistir o filme do Iluminado Porque clássico dos anos 80 Todo mundo fala desse livro, tipo, ai o Iluminado tem meme de Iluminado, enfim Queria muito assistir E assisti E fiquei muito decepcionada Ai, Mariana, mas é uma adaptação pro cinema, né? Tipo, não dá pra colocar tudo do livro no filme Sim, meu raio de luz, você tem razão Porém, o que eu fico revoltada É que eles não aprofundaram nada no filme Geralmente, quando você assiste algum filme Você gosta de informações, de porquês, de tananã E esse não tinha nada Não tinha, era só um... Enfim, eu já vou entrar nesse caso Calma, Mimosa! Mas ok, vamos para as principais mudanças, diferenças entre o livro e o filme Que eu sei que vocês já estão morrendo aqui comigo Desabafando sobre os meus problemas com livro versus filme A primeira diferença que eu quero falar pra vocês é a Wendy É uma das minhas maiores revoltas Por quê? Na verdade, antes de eu assistir o filme, eu já sabia que ela não era igual ao livro Porque muita gente já tinha me falado Ai, você vai ficar com raiva da Wendy, não sei o quê Mas eu não sabia que era tanto No livro, a Wendy é uma mulher muito forte Embora ela seja dócil e tudo mais E cuide muito do filho, seja uma dona de casa Ela é muito forte E em vários pontos do livro, ela tem uma voz ativa, sabe? Principalmente na hora de enfrentar o Jack em alguma coisa e tal E poucas vezes, poucas vezes do livro eu vi ela chorando desesperadamente Igual eu vi no filme Inclusive, nem na cena em que o Jack sobe a escadaria do hotel Pra tentar pegar a Wendy Nem nessa cena eu me lembro de ela ter chorado no livro E eu sei que uma coisa que move muito a personagem no livro É o próprio Danny, o filho Pra mim, eu acho que no filme a Wendy ficou muito infantilizada A voz dela já traz um pouco disso, um pouco de inocência Sei lá, eu acho que não funcionou muito bem, sabe? Mesmo as partes em que ela tava mais estabilizada, assim, de choro Não conseguia, tipo, ver a Wendy do livro nessa Wendy do filme Inclusive, é a Wendy que é a primeira personagem Que fala isso no livro e que entende que aquele que tá querendo matar ela e o filho Não é o marido dela Que é o hotel que possuiu o Jack E ela entende isso perfeitamente Tanto que ela não mede esforços pra se defender dele Ela pega uma faca, ela pega o taco de beisebol, enfim E ela tem plena noção de que aquele não é o Jack, sabe? Ela sabe que é o hotel E isso torna ela mais forte ainda Porque ela não fica com medo de enfrentar ele Ela é plenamente ciente de que ela precisa se defender e defender o filho Senão eles vão morrer Wendy, I'm home E eu tenho certeza que se a Wendy fosse do jeito do livro no filme A gente ia torcer mil vezes mais pra ela Principalmente porque a Wendy, no livro, ela ficou com muitas sequelas De quando o Jack bateu muito nela, né? Espancou ela no hotel E mesmo assim, dele ter batido tanto nela Ela foi capaz de chegar até o quarto pra ver se o Danny tava bem E continuar andando e continuar fugindo Mesmo, tipo, com tudo quebrado Com as costas, tipo, dilaceradas Tudo pelo filho, entendeu? Ela, tipo, morrer não era uma opção naquele momento E eu queria muito que mostrasse isso no filme Não teve e foi, tipo, uma falha muito grande, na minha opinião Segunda diferença O hotel Eu até entendo O hotel não ter tudo o que tem no livro Porque tem muita coisa Tem muitos pedaços Tem muitas histórias Partes que realmente não são necessárias Colocar O que eu queria que tivesse mais no hotel É que eles aprofundassem mais nas histórias dos fantasmas que aparecem A única história que aprofunda um pouco É a do zelador Grad Sei lá, Grad Que no inverno passado Ele matou as duas filhas e a mulher E se matou no hotel E aí isso aparece bem no filme Tanto que aparecem as duas gêmeas, né? Que são gêmeas entre aspas Elas não são gêmeas Mas aparecem elas no filme do Iluminado E no livro nem tem, viu? Essas gêmeas Eu acho que eles colocaram só pra dar medo Só essa história que fica muito clara O resto das coisas que aparecem Ok Não queria acrescentar outras histórias de fantasma Não acrescenta Não tem problema Mas não vai colocar um fantasma lá Sem explicar o que que ele tá lá Pra mim ficou um negócio assim Ah, o hotel é... O hotel tem fantasma Só isso Não tem nada do tipo Ah, esse fantasma tá lá por causa disso Porque daí a gente faz meio que uma conexão Nem que fosse, gente Nem que fosse Uma foto Um quadrinho ali na parede Igual no final do filme Que aparece o... Que aparece o Jack lá no quadro Nem que fosse uns quadros Mostrando e aí falando Ai, quem é aquele? Quem é esse? Não sei o que Passando por cima da história Pra gente fazer uma ligação Porque daí fica só uma sensação De desconforto e de estranheza Na hora que aparecem os fantasmas E eu digo bem na cena Em que aparece o homem cachorro Lá fazendo as coisas com o outro cara Por quê? Porque tem uma explicação Desse cara cachorro tá lá Entendeu? Cara, fala as três frases explicando isso Eu acho que ia dar muito Enriquecer muito mais o filme Aí ficou só um motivo Tipo assim Tanto que você assistiu o filme Eu assisti com mais duas pessoas Mais três pessoas E uma delas já tinha assistido o filme Só que duas Nunca tinha lido o livro E nem assistido o filme E elas ficaram assim Tipo, o que que é isso? Que cena é essa? E tipo assim A cena Era basicamente O cara lá com o outro E aí Ficaram assim Thelma, o que que é isso? Péssimo filme Deu raiva Não deu medo, né? E ainda me inventam Um cemitério indígena Ah, meu povo Tem um livro Tem uma obra assim Certinha A pessoa vai lá e Ah, vou colocar outras coisas Jogar assim Vocês que me acompanham no Instagram Já sabem o que aconteceu, né? A câmera parou de gravar Eu vou ter que gravar tudo de novo Essa parte do meio Mas então vamos lá Vamos recapitular Bom A próxima diferença Que eu vou falar pra vocês É o Sr. Woman No livro O Sr. Woman Ele tem as características Que eles falam, né? No livro Que é um homem De mais ou menos 1,60m Que tem o cabelo dividido No meio Que tem um andar Típico de um homem Mais gordinho Que falam que ele também É uma pessoa, tipo Muito carrancuda Com os funcionários Que exige muito deles Um filho da mãe mesmo E... Só que com os clientes Ele é extremamente cuidadoso Gentil Faz tudo o que os clientes desejam Inclusive ele É um dos motivos Pro Hotel Overlook Ser tão bem sucedido Nos dias de hoje E no filme Simplesmente Eles pegaram um cara Tipo que parece um político Sei lá Um corretor de imóveis Nada a ver com o Sr. Woman Do livro Tipo nada a ver mesmo Super simpático Inclusive E no livro Ele é muito Maldoso com o Jack Sabe? Muito rígido Então tipo Não teve nada a ver Nada, nada, nada A ver com o Sr. Woman Do livro Outra coisa diferente No livro É o final do Halloran Na verdade Eles são muito parecidos O Halloran Do filme e do livro Porém No livro O Halloran É um ponto positivo Sabe? Ele é meio que A leveza do livro E ele é a ponta de esperança Do livro É como se fosse assim Ok, a única pessoa Que pudesse salvar A Wendy e o Danny Daquele hotel Seria o Halloran Ele é a única salvação deles Então ele é meio que Um ponto positivo Uma luz naquela escuridão Toda do livro E é inclusive ele Que ajuda o Andy E o Danny A sair do hotel A salvar os dois E outra coisa Que é muito diferente É o Danny E esse negócio do Tony Ser o dedo Eu achei uma boa resolução Mas acho que eu gostei Mais do livro Que o Tony aparece Só nos sonhos do Danny Ou em alguns momentos Que o Danny Entra muito na transe Sabe? Numa transe assim De hipnose Que o médico diz na época E a gente descobre realmente Que o Tony Era uma parte dele Lá no fundo dele Que ele conseguia Se comunicar E que alertava ele Meio que um sexto sentido dele Assim Sobre os problemas Que ele ia enfrentar Sobre o que os pais Estavam sentindo Enfim Mostrava as coisas pra ele E eles tiraram Uma das partes Que eu mais gostava do livro Que é simplesmente A evolução do Danny Porque no começo do livro A gente vê que ele é uma criança Que não sabe o que ele é E aí ele descobre Que ele é iluminado Pelo Halloween Depois ele começa A passar momentos Muito difíceis Dessa iluminação Com tudo que tem no hotel E aí No fim Ele Fugindo do pai Que tá possuído pelo hotel Ele simplesmente Enfrenta o pai E fala que não existe Que é uma máscara Fala pros outros Fantasmas também Que eles não existem Que aquilo tudo São máscaras E eles simplesmente Desaparecem E é nesse momento Quando ele fala isso Pro pai Pro Jack possuído Que o Jack volta Um pouquinho da mente Dele mesmo Dele próprio Se despede do filho Fala queima ele Fala pra ele fugir Enfim E aí o hotel Volta com tudo E mata Se mata O hotel Possuiu o Jack E se matou Matou o Jack Os resquícios De Jack E aí a gente E aí a gente vê Que é por isso Que o Jack morreu E não congelado E não teve essa cena Porque foi o Danny Fugindo de um labirinto De lá pra cá Não sei o que Foi esperto lá Com as pegadinhas Mas tipo Não teve uma percepção Uma reflexão Sabe De nada E aí achei que ficou Faltando muito isso Hoje em dia Eu tenho certeza Que se for fazer um filme Ia ser muito diferente E o final Né Que é diferente No livro A caldeira explode Porque o Jack Não arrumou a caldeira Há muito tempo E ela A pressão dela aumenta E explode O hotel Overlook Fica todo em chamas E o Halloran O Danny E a Wendy Eles fogem do hotel Encontram a polícia Vão pra casa Enfim E o hotel Fica todo pegando fogo E não simplesmente O hotel É deixado pra trás E a Wendy E o Danny Fogem daquele lugar E o Jack morre congelado E é legal Porque no livro Também falam Que várias Fumaças pretas Saíam do hotel Nesse sentido Meio que se movendo Como se fossem Realmente os fantasmas Indo embora Sabe Acabou o hotel Overlook Não vai mais existir Essa palhaçada De fantasma aqui Bom Essas são as maiores Diferenças Que eu achei Pelo menos do livro Tem muito mais Gente Eu tenho certeza Deixa aqui nos comentários Inclusive Se você já assistiu o filme Ou já leu o livro Ou os dois Quais as diferenças Que vocês acham que tem Eu quero muito saber Eu amei esse livro Eu quero fazer mais vídeos assim Comparando o filme Com o livro E gente Eu sabia que não ia ser igual ao livro Uma adaptação pro cinema Nunca é igual ao livro Gente Nunca E isso tá tudo bem pra mim O problema É que eu não gosto Quando ficam Mudando a história Tipo se tem uma história Tipo se tem uma história original Por que mudá-la Porque se funciona no livro É possível que funcione no cinema também Sabe Tipo Eu não consigo Pra mim não entra na minha cabeça Tem tantos Onde é divergente Nossa Não quero nem falar Não quero nem entrar nesse assunto Mas se vocês fossem perguntar pra mim Mariana Ler o livro Ou assistir o filme Não existe Como eu falar pra você Fazer um ou outro Na minha opinião Pra você dar a sua opinião Você tem que conhecer a coisa Então leia o livro Assista o filme E aí você me diz O que você achou dos dois Se for pra eu escolher Entre livro e filme Eu escolho livro Sem dúvida nenhuma Deixa aqui nos comentários Outras sugestões De livros e filmes Pra eu fazer esse Livro versus filme Aqui no canal Que eu quero muito fazer De outros Que eu já vi Não se esquece de De deixar o seu like E se inscrever no canal Um beijo E até a próxima